Porque a gente precisa de penteado, né baby? Porque já basta a cara repetida todo dia E aí, moris! Tudo bem com vocês, gente? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, tá bom? Eu falei, não falei? Eu falei que iria trazer penteado pra vocês de cabelo curto e hoje estou aqui Vamos fazer aí penteado para cabelo curto Então, gente, o que eu vou fazer agora, tá? Eu vim trazer três penteados pra vocês aí, tá? Eu primeiro vou revitalizar o meu cabelo com essa misturinha aqui Que eu costumo fazer pros meus day after, tá? O que é revitalizar, gente? Se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, vocês deixem aí pra me saber nos comentários, tá bom? Mas revitalizar é uma misturinha que eu vou usar, tá bom? Pra quem não quer finalizar o cabelo, a pessoa revitaliza, tá bom? Só passa aí o produtinho nas pontas pra poder o cabelo ficar com mais definição aí Sem muita bagunça pra gente poder usar aí novamente o nosso cabelo lindo, maravilhoso, tá bom? Então eu vou revitalizar aqui meu cabelo e já volto Antes de começarmos aí a fazer esses três penteados, gente, eu já quero pedir a você, tá bom? Pra se inscrever no canal, se chegou aqui de paraquedas, deixar aquele like pra me ajudar, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e me siga lá no Instagram, tá bom? Então vamos lá pro primeiro penteado Então, gente, o primeiro penteado eu vou olhar pra cá pra baixo porque é aqui que tá o meu... Ai... O meu espelho, tá? Eu vou usar aqui... Isso aqui é uma meia calça, tá, gente? Que eu cortei... Essa daqui é rosa, normalmente eu uso a preta, mas a minha preta eu lavei e tá na corda Então eu vou usar essa rosa aqui, tá bom? Ela estica, tá? E é ótimo pra gente prender pra fazer o afropuff Primeiro aí eu vou ensinar vocês a fazer o afropuff, tá bom? Eu tenho aqui duas pastas, tá? Essa modeladora aqui Que é uma pasta mais firme E tenho essa daqui da Salon Line, que é a gelatina da Salon Line, que eu também uso muito pra fazer penteado, tá bom? E o que que eu vou usar? Vou usar a da Salon Line Vou pegar um pouco aqui e vou começar a passar bem aqui no começo do cabelo, tá? Nós vamos fazer o afropuff, tá bom? Que é o penteado mais básico Que normalmente quando a gente faz o BC A gente é o primeiro penteado que a gente usa, tá? O que que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui uma escova Vou botar essa parte pra trás Daqui eu vou botar pra cima Pra ficar bem esticadinho, gente E aqui, com uma escova de dente Eu vou separar os meus baby hands Antes de eu prender, tá? Vou separar aqui Quem não tem, quer fazer É só cortar mais um pouquinho, gente Puja pra frente e corta, tá bom? Tá aqui O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha fita Vou passar por de trás do meu cabelo Mãe Vou passar assim, ó Por de trás da sobrancelha da orelha Mãe Mãe Oi, filha, como é? Eu vou Por de trás da orelha Passar pela frente Dá um nozinho Mãe Tá? Amarrar E vim puxando com os dedões Tá? E assim vou formando o afropurco Eu vou puxando atrás e na frente, gente E você vai puxar até onde você achar Que tá bom o seu cabelo Tá bom? Eu normalmente puxo só até aqui Pego o restante Eu parto uma linha bem grande E amar Eu faço um arco aqui atrás Seguro com o dedo assim E faço um laço E o restante aqui Eu costumo jogar pra dentro Pra não ficar sobrando Tá bom? E eu pego A minha escova de dente Essa pasta modeladora Você pode fazer também Com a gelatina Ou geleia Tá? Eu pego a minha pasta modeladora E começo a fazer aqui O meu baby hair Vou fazendo assim com a mão mesmo Tá vendo como vai ficando? Pego mais um pouquinho aqui E vou jogando Esse lado eu já fiz Já soltei meu cabelo aqui Gente, o que eu vou fazer? Eu vou dividir Aqui Pode deixar o baby hair aí Pra que a gente sempre usa mesmo Vou dividir aqui O meu cabelo Tá vendo? Vou dividir aqui A grossura que eu vou Que eu vou fazer o meu Um rolinho, né? Ó E vou vir até aqui embaixo Tá vendo? Dividir aqui O que eu vou fazer? Vou botar um grampo aqui Só pra poder segurar Vou dividir desse lado aqui também Vou botar um grampo Só pra poder segurar Botei aqui Pra segurar Tá vendo? Vou pegar Aquela nossa Tira Que nós prendemos o cabelo E vamos prender daqui Pra trás Tá? Só pra gente fazer Você pega aqui Bota aqui atrás da orelha E prende Dá um laço aí na frente mesmo Que a gente vai soltar, tá? É só pra poder segurar o cabelo Pra gente Fazer aqui o O nossos rolinhos Aqui na frente Tá? Botei aqui Só pra poder segurar o cabelo Vou soltar essa parte aqui Vou pegar A geleia Gelatina, quer dizer Vou passar bem aqui Na raiz E vou pegar o cabelo aqui E vou vir enrolando Ó Ó Enrolando E daqui Eu vou jogar pra trás Tá bom? Joguei pra trás Eu vou vir com dois grampos E vou prender Ó Vou jogar um grampo aqui E vou vir com o outro por cima Vou pegar aqui a geleia Gelatina Vou passar aqui E vou vir enrolando Ó Chegou aqui no final Eu vou botar dois grampos Soltei aqui Ficou assim, tá? Eu vou vir com essa Essa minha Meia calça aqui Por cima dos grampos Vou dar um nó Vou dar só uma puxadinha de leve E passar por de trás Tá, vou fazer aqui Um baby hairzinho Já sudei aqui o cabelo Pra adiantar E o outro penteado Gente, é super simples Minha filha pegou aqui É super simples, tá? Vamos partir aqui O cabelo no meio Não todo não, gente Só essa primeira Partezinha aqui, tá? E o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma escova Tá? Essa escova aqui E passar assim pro lado Tá? Vou pegar minha geleiazinha aqui Vim por cima E vim passando aqui Pronto E aqui no finalzinho A gente vem com o grampo Põe aqui o grampo Vem aqui com mais um pouquinho de geleia aqui Passa aqui em cima Pra ficar bem puxadinho Tá vendo? E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa Vou passar a geleia Vou vir com a minha escova Puxando pra trás Tá? Prendeu aqui Vou vir com o grampo Botei aqui Vou vir com o outro Botei aqui E vou vir com mais um grampo Pra que não solte, gente Tá? E aqui na frente Eu vou pegar a minha pastazinha Vou passar ela aqui na frente Que eu acho essa pasta melhor Pra segurar penteado Então, meus amores Foi isso Espero muito que vocês tenham gostado dos penteados, gente São penteados super fofos, gente Muito fofinho E super prático, tá bom? Olha Eu adoro Tá? E tenho adorado Tá? Esses penteados eu tenho me feito aí Me sentir maravilhosa aí Com o meu cabelo curto Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal Deixar o seu like Ativar o sino de notificações E compartilhar o vídeo com todas as suas amigas Tá bom? Beijão pra vocês Até o próximo vídeo Bye! Bye!